Tudo bom, pessoal? Hoje, finalmente, eu vou conseguir gravar um vídeo aqui pra vocês. Por que eu disse finalmente? Porque esse e-mail aqui que eu vou ler pra vocês, eu recebi em agosto. Eu tentei contato com essa pessoa, ela por um tempo não respondeu. Depois eu mandei um outro e-mail pra ela, aí ela respondeu. Eu queria conversar com ela pessoalmente pra entender um pouco melhor a história. Ela foi meio relutante no começo, depois aceitou, então eu conversei com ela e com o marido anteontem. E hoje é quinta-feira, não sei quando que esse vídeo vai pro ar, mas hoje é quinta-feira, dia 21 de dezembro. Como é que eu digo isso pra vocês? Foi uma história que realmente me impressionou, tá? Muito, muito, muito. Primeiro, pela forma com que a Sônia contou essa história no e-mail. Eu vou ler o e-mail dela inteiro pra vocês aqui. Segundo, porque ela é muito difícil, né? A gente colocar o dedo na ferida, principalmente quando a ferida é nossa, né? E ela quis fazer isso numa atitude extremamente altruísta, pensando exclusivamente nos pais e tentando deixar um exemplo, mesmo que esse exemplo tenha significado muita dor pra ela. Então, primeiro, eu quero deixar aqui o meu muito obrigado pra Sônia, pra dona Sônia, o marido dela. Muito obrigado mesmo. Quero parabenizar pela atitude dela. Quero agradecer demais por ela ter escolhido a mim pra trazer essa informação. Segundo, ela não falou com mais absolutamente ninguém. Ela queria que eu lesse, ela pede que eu lesse esse e-mail no canal. Por isso que eu, especificamente, quis conversar com ela antes. Especificamente, não. Por isso, justamente, eu quis conversar com ela antes. Primeiro pra entender a história, conhecer a história, ver a veracidade do que ela tava contando. Pegar alguns outros detalhes que eu vou trazer aqui pra vocês. Tá bom? Então, primeira coisa que eu peço a vocês aqui é que, obviamente, antes de comentar qualquer coisa, lembrem que a dona Sônia, ela abriu o coração dela pra contar a história, que pode ser alerta pra muitos pais. Os julgamentos que ela achou que fossem pertinentes, ela mesma colocou aqui. E eu acho que isso já demonstra bastante coisa. Então, eu gostaria da gratidão de vocês para a dona Sônia, principalmente por ela ter colocado o dedo na ferida, pra expor e trazer esse tipo de situação, que é muito importante pros pais, principalmente, que tem filhos que vêm fazer intercâmbio nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar. Dona Sônia mandou. Eu gosto disso aqui pra mim. Vamos lá. Doutor Daniel, meu nome é Sônia. Ela fala o sobrenome, eu não vou falar o sobrenome dela. Meu nome é Sônia X. Mora em Vitória, Espírito Santo, e gostaria que você contasse esta história no seu canal, para que muitas pessoas ficassem alertas e compartilhassem o máximo possível este seu vídeo, para evitar que outras famílias sejam destroçadas, como a minha foi. Em casa, somos meu marido, minha filha Juliana, meu filho, ela falou o nome, eu não vou falar o nome do menino, não tem nada a ver. A mais nova, que ela falou também o nome, eu não vou falar também, e eu. Então, vamos lá. São cinco pessoas, o casal, três filhos. A Juliana específica, que é essa história sobre a Juliana, ela é a mais velha de todas, tá? Posso dizer que somos uma família de classe média baixa. Trabalhamos muito, mas o que ganhamos podemos apenas viver dignamente. Sem muitos luxos, sem muitas diversões e sem dívidas. O que é mais importante para nós. Somos uma família conservadora e religiosa. Frequentamos a mesma igreja há 20 anos, temos o mesmo círculo de amizades, e tentamos passar esses valores aos nossos filhos. Coisas que não levamos desse mundo, não é? Nós não tivemos a oportunidade de fazer faculdade, infelizmente. Então, este foi um dos nossos maiores sonhos. Ver nossos filhos formados. Quando a Juliana fez 18 anos, ela passou no vestibular na Federal para o curso de sistemas de informação. Ou seja, uma família normal, classe média, mais para baixo, como ela mesma diz. Juntou economia e tudo mais. E, obviamente, para a filha ter passado na Federal, com certeza absoluta, ela teve um estudo bom, um ensino bom, uma qualidade boa. É uma menina dedicada, uma menina estudiosa, porque não adianta você colocar o seu filho para fazer o melhor escola, o melhor cursinho, se ele não estiver interessado em nada. Ou seja, a menina sempre esteve focada nos estudos. Por isso que passou na Federal com 18 anos. Imagino que seja a Federal do Espírito Santo. Ela estudou muito e se graduou com notas excelentes. Como não gastamos tanto dinheiro com a sua formatura, e que sempre guardamos esse dinheiro para a faculdade dela, ela escolheu fazer uma pós na UCF. Ela escreveu UCF, mas ela escreveu UCF da Flórida. Então, deve ser a Universidade da Central Flórida. Imagino que seja a UCF da Flórida. Fez o processo seletivo e foi para lá estudar inglês por seis meses. já com a expectativa de fazer a faculdade logo após o curso do seu inglês terminar. E ela já foi com o visto F estampado, aprovado, no Consulado Americano do Brasil. Ela chegou lá em janeiro de 2014. Na época, ela tinha 22 para 23 anos. Meu coração parecia que ia sair pela boca, porque de um lado eu estava muito orgulhosa, e de outro eu estava apavorada com a distância da minha filha. No começo, ela teve muita dificuldade para se adaptar. Mas, a partir do terceiro mês, ela já passava a se mostrar muito mais tranquila e gostando do intercâmbio. Falávamos todos os dias. Ela contava detalhes que nem eu e nem meu marido nunca sequer sonhamos em viver. Para todos nós, era a realização de um grande sonho. Ver nossa filha em outro país, tendo a oportunidade que não tivemos. Era difícil manter ela nos Estados Unidos, mas apertávamos o orçamento, meu marido trabalhava em dois turnos, e íamos tocando a vida conforme conseguíamos, pagando as contas e tentando economizar. Em junho de 2014, ela teria direito a férias, e queríamos muito passar esse tempo com ela. Dia 6 de junho, ela chegou no aeroporto de São Paulo, e lá estávamos nós esperando por ela, para fazer uma surpresa. Acho que eu nunca chorei e a apertei tanto na minha vida. Ela nos apresentou Cíntia, gravem esses nomes. Ela nos apresentou Cíntia, que fez intercâmbio junto com ela, Roberto, que era namorado da Cíntia, e tinha ido para encontrá-la nos Estados Unidos, e Paloma, uma carioca que fazia administração de empresas na faculdade dos Estados Unidos. Pegamos um voo e imediatamente voltamos para nossa casinha em Vitória, onde curtimos nossa filha junto com seus irmãos. E ficamos ali pelos próximos 30 dias. Até aí, tudo era um sonho, mas três dias antes do voo, que estava previsto para ela voltar para os Estados Unidos, aqui ficou um pouco, eu que dei uma ajustada aqui, para ela voltar para os Estados Unidos e começar a faculdade, em agosto, Ela disse que as meninas, as amigas, iriam na próxima semana, e que ela gostaria de ir junto com as meninas, porque se sentiria mais confortável no voo. A mudança da passagem ficaria em quase 4 mil reais, e nós não tínhamos condição de fazer isso. Eram 4 mil reais a mais, porque estava muito em cima da hora. E imediatamente, a Juliana disse que uma parente da Paloma era aeromoça naquela companhia, e que ela faria a mudança sem nenhum custo. Então, não enxergamos nenhum problema em ela ir uma semana depois, até porque poderíamos ficar mais tempo com a nossa filha. No dia 17 de julho, fomos levá-la ao aeroporto em São Paulo. Lá estava Paloma e Cíntia. Tudo tranquilo, nós nos despedimos, muitas lágrimas, muita saudade, e voltamos para Vitória, enquanto as meninas seguiam para o voo para os Estados Unidos. O voo delas estava previsto para chegar em Orlando às 8 da manhã do dia seguinte. Claro que eu já estava do lado do telefone. Às 7, às 8, às 9, às 10, e nada. Nenhuma mensagem e nenhum telefonema dela. Eu ligava e caía na caixa postal. Todos já estávamos desesperados. Mas tínhamos confirmado que o voo tinha pousado em segurança. Então, achávamos que poderia ser um problema no telefone. Meio dia e 15, toca o meu telefone. Um número que eu nunca tinha visto. Me lembro que, ao ouvir a voz da Ju, eu senti uma imensa alegria e alívio que duraram apenas 15 segundos até ela me dizer Mãe, estamos presas no aeroporto por tráfico internacional de drogas. Acharam umas coisas na minha mala. Depois eu te falo mais. Eles disseram para você achar um bom advogado. Por favor. E aí ela desligou. Meu mundo desabou ali. Lembro de cada palavra. Eu chorava, eu gritava. Eu não sabia se era de dor, se era desespero. Eu queria ir para lá, mas nem visto eu tinha, porque não tínhamos dinheiro para fazer de todos. Liguei para o consulado do Brasil em Miami aos prantos. Liguei para embaixadas, liguei para todo mundo. Não dá para descrever o que nós sentimos. Para não alongar mais a história, a Juliana foi presa porque acharam um quilo, aproximadamente, ela colocou entre parênteses, aproximadamente, de cocaína na bagagem dela. Eu sinto vergonha e dor por contar isso, mas não quero que ninguém passe por isso jamais. Gastamos 35 mil dólares em um ano com advogados criminalistas. E ela acabou cumprindo quatro anos e três meses de pena nos Estados Unidos. Quando os advogados conseguiram um benefício de progressão, ela colocou o pé na rua da cadeia em que ela estava e, imediatamente, o Ice já estava lá esperando para prendê-la novamente, para deportá-la. Sim, ela chegou aqui em 22 de março de 2020. Há três anos, ela faz terapia. não sai de casa por nada, tem síndrome do pânico e muitas outras consequências que ficaram na cabeça dela. Você deve estar se perguntando se ela era culpada. Sim, na minha opinião, sim. Paloma distribuiu um quilo de droga para cada uma das meninas e iria pagar três mil dólares para cada uma nos Estados Unidos assim que entrasse. Para Juliana, isso era uma fortuna. nós não mandávamos muito dinheiro para ela. Pagávamos as contas, ela tinha uma bolsa parcial e nós mandávamos ainda 500 dólares por mês para que ela pudesse fazer as coisinhas dela. E só isso. Errou. Sim, ela errou. Pagou caro e ainda está pagando. Todos nós. Espero que essa história sirva de exemplo para pais e filhos que moram fora e que são alvos de pessoas que não têm absolutamente nada a perder e levam os outros para o mesmo buraco. Obrigada. Peço que, por favor, leia esta minha carta e compartilhe com todos os demais. Dá até um nó na garganta aqui, né? Porque é difícil, né? A gente que é pai, que a gente que é mãe, que a gente a gente faz absolutamente tudo para tentar criar oportunidades para os nossos filhos e às vezes às vezes chega essas essas amigas, esses amigos externos aí e a gente nem percebe, né? Mas isso acontece em todos os lugares, né? Em todos os lugares. Às vezes a menina se iludiu aí com três mil dólares que talvez fosse um dinheiro que ela nem imaginava ainda mais novinha aí, vinte e três, vinte e quatro anos aí naquela aquela fase de querer se autoafirmar, de querer comprar uma coisa que às vezes não consegue financeiramente, acaba se iludindo achando que é muito fácil, ah, põe aí um pacotinho aqui, ninguém vai nem ver esse negócio aqui, é onde acaba tendo um grande problema, né? É onde acaba tendo, teve aquela aquela mulher que era recentemente aí que foi foi presa aí a tal da esqueci o nome dela, aquela que se dizia bruxa, coach e não sei o que lá, aquela loirinha, esqueci o nome dela, mas enfim, a gente começa a perceber que às vezes esses angariadores, eles estão em todo lugar, nas escolas, nas faculdades, nos aeroportos, nos, enfim, e jovem é, infelizmente, esse tipo de coisa que a gente tem que estar atento, olhando e vendo o que está acontecendo, tá? Então, se você é pai, mãe, fique de olho nisso, principalmente nas companhias, né? Isso é muito importante. Quem está acompanhando o seu filho? Quem está do lado dele? Quem é o amigo ou a amiga que está está ali do lado dele falando na orelha dele, né? Vai dar boa informação? Vai dar informação ruim? Vai, vai, é alguém deslumbrado? Como é que é a família dessas pessoas, né? Isso é uma coisa que eu deixo essa dica para vocês. Já falei em outros vídeos aqui o quanto isso me preocupa em qualquer lugar do mundo, não é só nos Estados Unidos, não, Brasil, nós temos um monte de gente aí que eu vejo um monte de amigo meu com filhos adolescentes falando, putz, eu não sei mais o que fazer com essa molecada com esses vape de maconha na mão e com droga na rua e os amigos fazendo idiotice. Se a gente não voltar aos valores e não tiver esses valores na educação das crianças, nós vamos ter uns 10 anos aí para frente bem complicados, tá? Grande abraço a todos, deixe o seu comentário aqui, lembra, respeita a Dona Sônia, porque eu acho que ela fez um grande serviço a todos nós e eu agradeço ela de novo, de coração mesmo e compartilhe esse vídeo com pais, mães, filhos, porque com certeza pode servir de alerta para muita gente que não está percebendo o que está acontecendo em volta. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado.